Essa ideia é de volta com Gabriel Baralhas. O Atlético concluiu a venda do volante para o Internacional. O valor ainda não foi divulgado pelo clube, mas Baralhas já é aguardado em Porto Alegre para realizar exames médicos. É uma grande perda, né, Borginho? Arthur, na verdade, o Watson vendeu o Baralhas porque ele já tem monitorado três jogadores para a posição. Arrecadou um bom dinheiro, ganhou muito em cima desse jogador, como havia acontecido com o Elton Rato, e vai chegar no Internacional e vai jogar. Arthur, ele ganhava menos de 100 mil aqui. Recebeu uma proposta cinco vezes mais do que ganhava aqui. Você acha que o cara tem cabeça para continuar aqui? Vida que segue, velho.